Oi, gente! Muito bem-vindos ao episódio 3 da temporada 11 de Chicago PD. É, esse episódio 3 de Chicago PD é todo focado em Kim Burgues. É, começa com ela indo trabalhar em um posto da imigração com outro policial. Durante o turno no posto da imigração acontece um tiroteio e uma garota é morta. A investigação inicia e Kim fica de frente com o policial da imigração que pede a Voit para participar da investigação junto com eles. E Voit concorda. No desenrolar da investigação desse episódio 3, começa a mostrar a verdade sobre esse tal policial. No início ele se mostra para Kim como um homem revoltado com toda aquela situação da morte da garota, da situação dos imigrantes. Ele até se compadece da situação. Mas no meio do episódio, quando Kim está diante de um suspeito armado, aparentemente sob controle, esse policial chega e atira no suspeito com a desculpa que salvou Kim, abatendo ali o homem e matando. Sabemos que Kim não é boba. Então, a partir daí, começa a desconfiar desse policial, pois mais parece uma queima de arquivo do que propriamente uma reação policial. O ato que ele faz ali, dizendo que atirou no homem para salvar a Kim. A investigação chega a um beco sem saída, porque a única testemunha de Kim é deportada para Venezuela. Então, as coisas começam a mudar quando Ruzek passa a ajudar Kim. E eles conseguem provas contra esse tal policial. No finalzinho ali, Kim chega e coloca esse policial contra a parede. Ele confessa e dá a entender que vai se suicidar. Então, Kim o rende, dizendo que não dá, não vai deixá-lo ter a melhor saída. Não vai deixá-lo escolher a saída mais fácil, que seria aí o suicídio. Pois ele estuprou a garota que foi morta, vítima do homicídio, que ficou grávida. E para esconder esse segredo, ele cometeu o homicídio e ainda ficou participando da investigação, tentando controlar a investigação. E aí, chegou no final, a casa caiu para ele, porque Kim é muito esperta, nós sabemos. O episódio não contou mais uma vez com a presença de Torres e os outros. Kevin e Upton apareceram apenas em uma ou outra cena. Muito pouco ali. O episódio foi todo focado em Kim. Eles estão fazendo muitos episódios nessa temporada focados nos personagens particulares. No 1 foi a Upton, no 2 foi o Ruzek e agora nesse 3 foi a Burgess. O episódio 3, ele fecha numa cena linda, que os fãs vão adorar, eu tenho certeza. Uma cena na casa de Kim, falando com Adam sobre sua família. Ela pede que ele prometa que sempre será assim. Então, ele a surpreende, oferecendo a aliança e a pedindo em casamento, surpreendendo a ela e surpreendendo a todos nós que não esperávamos por essa ação do Ruzek. A Kim se emociona e diz, aceita, claro, né? Então, o episódio termina nesse clima romântico do casal mais lindo ali da série. Forte abraço, muito obrigado por sua audiência e sua paciência. E nos vemos no episódio 4 de Chicago PD. Tchau! 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 Tchau!